Um novo sistema criado pelo Ministério da Saúde vai integrar as informações de distribuição, estoques e acesso aos medicamentos do SUS em todo o país. A Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica permitirá o melhor planejamento da compra, do controle, da data de validade e remanejamento dos produtos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou como o novo sistema vai funcionar. Houve uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério para que nós possamos ter o controle de todas as testes farmacêuticas no Brasil, evitar que medicamentos vençam na prateleira, evitar que medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos, que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município, para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. A economia no projeto piloto foi de 30%, o que demonstra um potencial de economizar bilhões de reais e com esses recursos comprar mais medicamentos e dar mais acesso à população. Os municípios e estados que não enviarem os dados vão ter algum prejuízo dentro desses 90 dias? Dentro do acordo firmado na Comissão Tripartite, terão suspensos os recursos que repassamos para a compra de medicamentos. Depois dos 90 dias? Após os 90 dias, quem não aderir, quem não tiver mandando informações, terá o recurso suspenso, porque esta é uma ferramenta fundamental para que a gente possa fazer economia e otimização dos recursos da saúde. Portanto, há uma consciência de todos os gestores de que é fundamental que todos alimentem o sistema e que nós possamos, então, evitar o vencimento de medicamentos, remanejando aquele medicamento que um determinado estado ou município comprou em excesso em relação à sua demanda para outro que precisa utilizar. Agora, ministro, é tudo online, né? Os estados ou municípios que têm alguma dificuldade em relação à conexão da internet, como é que vão proceder? Com todas as prefeituras brasileiras estão conectadas. Isso já constatamos, porque estamos fazendo a informatização de todas as UBSs em todo o país, que é um outro grande desafio que caminha agora para uma solução, um prontuário eletrônico para todo cidadão. Assim que tivermos o prontuário eletrônico disponível para todos, hoje apenas 85 milhões de brasileiros têm prontuário eletrônico, tudo estará lançado. Esses que já têm, cada vez que retiram o medicamento, nós já saberemos o que foi comprado, como está estocado e para quem foi entregue. De modo que, quanto mais nós informatizamos o sistema, mais transparente e eficiente ele fica. Está bem, Renato? Desculpa, só o papel aí na transparência e no combate à corrupção também, né? Dessa nova... Sem dúvida. Há uma... A expectativa é de que vamos ter uma grande economia por conta de desvios, de mau gerenciamento dos processos. No Brasil todo se descartam muitos medicamentos que venceram na prateleira, não foram utilizados. Medicamentos mal acondicionados, que também nós vamos poder controlar no sistema, medicamentos que têm que ser acondicionados com temperaturas específicas. Isso tudo vai estar informado no sistema, de modo que otimizaremos cada vez mais os recursos. O Brasil todo se descartam muitos medicamentos que têm que ser acondicionados.